O artista precisa dessa quietude, porque a nossa mente já está muito em ebulição, a nossa mão fica coçando para fazer arte, mas eu, em determinados momentos, preciso de um pouco de reclusão, preciso sair um pouco da cena onde as coisas acontecem e vir para um lugar que realmente me ponha mais em contato com a natureza. Eu dou aula hoje de processo criativo na PUC do Rio de Janeiro, passo para os alunos justamente a importância do processo criativo, tanto na moda quanto na arte. Você teve algumas experiências morando ao redor do mundo, na China, na Holanda. Isso teve uma influência? As viagens ainda hoje a influenciam? Como é que é? Eu nunca viajei para me inspirar. Não acho que isso seja uma necessidade. Mas você sair do seu habitat é muito interessante. Até mesmo, eu falo isso para os meus alunos às vezes, até você sair do seu espaço físico daqui e descer para pintar lá embaixo, já é uma mudança interessante. Isso faz bem. Oxigena o cérebro, eu acho. Mas a gente não pode negar que influencia sim, porque abre muito a cabeça. Você fica exposto a culturas completamente diferentes. Ontem, por exemplo, eu estava vendo um documentário sobre a ópera de Pequim, sobre toda a arte chinesa, sobre o quanto eles estudam, o treinamento, a acrobacia, a cultura. E eu lembro que quando eu estava na China, a gente observava muito essa delicadeza. Eu até comecei a trazer um pouco para essa nova série. Justamente essa delicadeza da porcelana, do ornamental que o chinês e o japonês, a cultura oriental tem muito, que é percebido como uma fragilidade, mas que ao mesmo tempo tem uma força muito grande. Então esse contraponto me atraiu. E eu estava olhando justamente esse documentário, me deu algumas ideias. E você estar exposto a coisas diferentes é muito enriquecedor. Eu sou muito fixada em técnica. Eu gosto muito. Eu fuço na internet. Sempre quando eu tenho algum curso, alguma coisa, eu procuro aprender, procuro desenvolver coisas novas. Eu passo, às vezes, para os outros artistas da casa também. Gosto de dividir o aprendizado, mas gosto muito de ver o que pode ser... Essa técnica, por exemplo, que eu desenvolvi da pele das nadadoras, que é um traço muito marcante na minha obra hoje, é uma técnica de óleo. E que eu trouxe para o acrílico, que é bem mais difícil de fazer. Porque o óleo seca muito mais devagar que o acrílico. Então, para você fazer, você tem que ter um líquido que você coloca para retardar e tal. Uma coisa que... Mas eu fui fazendo e fui desenvolvendo e gosto muito dessa parte técnica, de olhar. Inspiração é uma coisa muito complexa, porque ela vem de todos os lados. Principalmente o artista, quando ele se propõe a estar aberto, ela vem de todos os lados. É como se fosse um bombardeamento de ideias que vêm. Por isso a necessidade de ter os cadernos, de capturar isso, porque senão foge da cabeça. Mas o que eu foco, para mim, a minha inspiração é o sentir. Eu tenho uma sensação física quando alguma coisa me inspira. Que é como uma... sabe? Tum! Aquilo bateu, literalmente. Então isso, para mim, é o que me inspira. Então aí, quando eu me sinto instigada com aquilo, eu vou atrás. Aí eu começo a estudar. E é isso que eu faço aqui nesse caderno. Em vários. Eu tenho um caderno para cada coisa. Mas se você olhar, eles são alguns diários onde eu vou colocando tudo, eu vou capturando tudo, a princípio. Sem julgamento. Então eu vou colocando em cores, assim. Eu vou colocando, assim, em cores o pensamento do que eu vou estudando. E aqui vai sendo capturado a inspiração, ela vai sendo capturada. Porque como ela vem para mim, de muitas formas, eu sinto essa necessidade de dar uma organizada nela, porque senão ela se perde. Então, porque são muitas. Esse esboço, ele pode surgir na sala de espera de um médico? Total. Aqui na praia, ó. Aqui, ó. Aqui são cenas da praia, por exemplo. Eu faço muito isso, ó. Aqui o chapeleiro da praia. Isso aqui não vira nada, às vezes. Não vira sério, não vira nada. Às vezes vira o cara que vende óculos e tal. Ou então vira esse daqui, por exemplo, é o estudo que eu estou fazendo para esse quadro que está aqui atrás. Então, assim, eu procuro abraçar a inspiração para que ela realmente se concretize. Eu sou uma pessoa que gosta de concretizar as coisas. Eu não sou aquela artista que, ah, uma hora vai sair. Não, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que vai seguindo um processo. E eu vou documentando esse processo. E ele termina. Ele finaliza. E aí ele vai. E aí finaliza, por exemplo, nessa tela de seis metros. Isso aqui foi um processo que durou um ano. E aí E aí E aí E aí